E aí pessoal, beleza? Hoje eu venho aqui mostrar pra vocês uma técnica sensacional pra tá trocando aí alguns componentes soldados na placa É uma coisa que eu mesmo aprendi depois de velho e hoje venho trazer pra vocês em primeira mão aí essa técnica pra ajudar durante o dia a dia Por exemplo, uma das coisas mais difíceis de tá se fazendo hoje em dia é trocar um microfone A galera tem muita dificuldade pra fazer a substituição de um microfonezinho desse daqui Por quê? Por causa que joga calor demais Se afasta do solda, entra no buraquinho do microfone também pode atrapalhar aí no desempenho dele Então, nessa técnica aqui vai ser revolucionária pra você que ainda não conhece Vamos conferir? Bom pessoal, eu separei aqui algumas plaquinhas pra vocês visualizarem o processo o procedimento, tá bom? Então vamos lá Primeiro essa plaquinha aqui ó, de um Asus, tá? Nós temos um microfone aqui em cima Vamos dar o zoom aqui Pra gente substituir Nós vamos utilizar somente o ferro de solda Olha que bacana Utilizando somente o ferro de solda Você consegue estar fazendo essa substituição Mas antes da gente começar Se inscreve no nosso canal Ativa o sininho Dá o joinha aí se vocês gostaram Que ajuda muito pra gente continuar trazendo novidades aí pra galera Tá bom? Então primeiro de tudo Você vai aplicar um pouquinho de fluxo Um pouquinho de pasta Tá? Bem pouquinho, tá? E eu já vou aproveitar pra mostrar O que mais essa técnica pode Dar pra gente durante o nosso dia a dia Lembrando, pra quem ainda não conhece Os nossos treinamentos aí Tanto online quanto presencial Mostram essa técnica E muitas outras, hein? Então se alguém tiver Interesse em fazer nossos treinamentos Tem o link aí na descrição do vídeo Beleza? Bom Pra gente executar essa técnica Consiste em que? Em nós acharmos Um ponto que seja a terra Na placa Bem próximo da onde a gente quer trabalhar Por exemplo Esse daqui pode ser que sirva Esse daqui pode ser que sirva Então na lateralzinha Vamos dar o zoom bacana aqui Aqui pode ser que sirva Ou aqui pode ser que sirva Ou até Do outro lado Aonde que é terra também Também pode ser que sirva Então se não der em um ponto terra A gente faz em outro Vou aplicar um fluxo Desse lado aqui também O que é que nós vamos fazer? Nós vamos Encostar o ferro de solda No ponto terra Fazendo com que A solda do nosso Microfone derreta Olha que bacana Vamos ver isso acontecendo? Deixa eu posicionar bem legal Aqui pra vocês verem Pegar o ferro de solda Nós vamos pegar um pouquinho De estanho Vou colocar o ferro de solda No ponto terra E vou derreter um pouquinho De estanho lá Dá pra ver que eu coloquei Já estanho no meu ponto terra? E a partir de agora É só deixar o ferro lá Deixou o ferro lá Nós vamos ver se Já está derretendo Em alguns pontos É necessário Esperar mais um pouquinho Pra ele derreter Em outros Vai mais rápido Se esse ponto Não der certo Aí a gente vai pro lado Aqui nesse ponto Não está sendo Suficiente Nós precisaríamos Deixar muito tempo Aqui o ferro de solda Pra estar fazendo aqui Tá? Vamos ver Ó, já foi E pegamos aí Nosso microfone Olha que legal Mesmo demorando Um pouquinho Faz de tempo Foi muito Mas muito Tranquilo Fazer Essa remoção Desse microfone Sem derreter O nosso Sensor de proximidade Aqui do lado Sem machucar Os componentes A volta Sem aplicar ar Nessa placa E pra colocar E pra colocar de volta Mesma coisa Ó Olha que mamatinha Seguro aqui Coloco o microfone No lugar dele Ó E aí Praticamente Sozinho Ele vai pro lugar dele Ó Já está pronto Tá? É muito bacana Essa técnica Vamos pegar Um outro modelinho Às vezes o pessoal Fala pra mim Ah, mas eu não tenho Um ponto terra Desse jeito Na placa Então como é que eu vou fazer? Você pode criar Um ponto terra Olha só Isso daqui é uma placa De J6 Plus Se eu não me engano Olha o que que você pode fazer Pra estar criando Esse ponto terra E estar executando Esse trabalho Eu vou pegar Um misturizinho Aqui, olha E eu vou raspar A lateral Aqui, ó E eu vou achar O meu ponto terra Que tem aqui Na lateral, ó Principalmente Aquela troca De conector Que fez E às vezes Parou de funcionar Esse microfone Então Ó Criei meu ponto terra Vou aplicar Aqui o fluxo Que ele queria saber Se tem avaliado Pronto Pra ele Liga pra fora Aí Nós vamos lá Com o ferro de solda Novamente Novamente, ó Colocamos aí Estanho E o ferro de solda Ali No ponto terra E é só Aguardar Que essa solda Aqui Já vai Derreter Um pouquinho De fluxo Sempre ajuda Mas o excesso Também Acaba estragando O microfone Tá, gente Então Colocar o ferro Ali Aguardar 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 Ó Já saiu Perfeitamente Colocar um ovo Ó Posicionou Já é Está pronto Isso Você pode Estar utilizando Pra qualquer Uma dessas Peças Menores Mais delicadas Tá Por exemplo Um sensor De proximidade Por exemplo Até um Conector Jogando Ferro De um lado Pro outro Tá bom Uma anteninha Dessa Enfim Várias E várias Peças Esse método Aqui É necessário Ter um ferro De 60 watts Que vai ajudar Bastante Vocês E eu ainda Aconselho Tá vendo Que sobrou Um pouquinho De solda Ali Coloca Malha E remove O excesso De solda Ó Removeu O excesso De solda Prontinho Já está pronto Para entregar Para o cliente Aquela limpezinha Padrão E como aqui É terra Não vai causar Problema Nenhum No aparelho Beleza Galera Eu espero Que vocês Tenham gostado Da técnica Essa técnica É o jeito Mais seguro De estar Se fazendo Um microfone Tá bom É o jeito Mais prático De estar Fazendo Várias E várias Peças E se você Ainda tiver Interesse No nosso Treinamento Online Entre aí No link Tá na descrição Vai ajudar Bastante A gente Nós temos Um grupo VIP Especial Para todos Os nossos Alunos Então Entre aí Faça parte Dessa comunidade Da Central do Técnico Que está cada vez Mais tentando Trazer Mais novidades Para você Valeu pessoal Até a próxima